As câmeras de segurança da padaria flagraram a ação do assassino que foi rápida. Ele fez os disparos e saiu imediatamente. Veja a cena mais uma vez. De acordo com os clientes que estavam na padaria, o bandido fez três disparos e fugiu. O crime foi nesta empresa, que fica no bairro Santa Zita, em Caratinga. O dono do estabelecimento foi o alvo do bandido. O empresário Antônio Eduardo Figueiredo Xavier, de 44 anos, foi atingido na cabeça. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Nós conseguimos identificar que trata-se de uma motocicleta branca. O indivíduo estava com uma blusa azul, tênis aparentemente preto, calça jeans. E utilizando capacete, o que dificultou, por meio da análise das imagens, a identificação imediata desse indivíduo. De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha disse que a motivação do crime pode estar ligada a dívidas que a vítima tinha. A polícia continua em busca do assassino. A polícia continua em busca do assassino.